...idade física que é inegável em qualquer idade. Nas crianças, ela pode ajudar a melhorar a coordenação motora, ensiná-las a trabalhar em equipe e ajudam os pequenos ativos gastando toda a energia acumulada. A natação é um desses esportes. E hoje a gente bate um papo aqui com a querida Joselane Madeira, que é professora de natação. Bom dia, Joselane. Olha, a natação é maravilhosa para tudo, né? Sim. É um angamo de benefícios, né? Que a natação traz para a criança, para o bebê, para o adulto, né? A partir de que idade o bebê já pode começar a praticar natação? Certo. De acordo com a OMS, né? A partir de seis meses, o bebê já pode iniciar a natação. Na verdade, a natação é o único esporte na qual o bebê pode praticar, né? Sim. A partir de seis meses. Por que a partir de seis meses? Porque ele já tem tomado todas as principais vacinas, né? O sistema imunológico desse bebê já está bem mais desenvolvido, porque é aquela fase que o bebê vai iniciar a introdução alimentar, né? E, então, a partir dessa faixa etária, seis meses, o bebê já pode iniciar. E sem falar que o fato de os pequenos já aprenderem, né, a nadar, já pode até também ajudar a evitar os acidentes. Sim, né? Afogamentos, que é um assunto bem triste, né? Infelizmente, né? O afogamento, a morte por afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças, de crianças entre 0 a 4 anos. E a terceira maior é entre 5 a 14 anos. Isso é mundial, né? Isso é muito sério. Muito sério. E quando a gente fala de afogamento, não deixamos de falar sobre segurança aquática, né? Que a segurança aquática nada mais é que estratégias para evitar, né, prevenir esses acidentes. Existe. Sim, em 2022. Em 2022, foram mais, segundo o Corpo de Bombeiros, no Corpo de Bombeiros, foram 3,1 mil crianças que morreram afogadas. A cada uma hora e meia, uma criança morre afogada. Ai, que tristeza. Que tristeza. Dá uma tristeza no coração. A gente fala essas informações estatísticas, né, esses dados. Uma dor no coração, né? Uma dor no coração, gente. Porque, né, algo que pode ser evitado. Sim. Através, né, exatamente da segurança aquática e da natação, né? Existe alguma contraindicação ali de quem pode ou não pode praticar o esporte, principalmente relacionado às crianças, aí a natação? Assim, não existe de acordo com... Eu falo sempre a Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS, porque a gente traz esses dados de lá. Então, lá, eles falam tudo sobre atividade, exercício físico, faixa etária, enfim, todas essas informações, né? Lá, eles não contraindicam, exceto se você não estiver na faixa etária, que eles informam, ou se não estiver... É um centro de saúde, digamos que tem algum tipo de problema que vá interferir, né? É um esporte que, na verdade, a partir dos seis meses de idade, ele é fundamental, gente. Então, assim, o desenvolvimento infantil melhora muito, inclusive nos aspectos das doenças também. Principalmente as cardiorrespiratórias, né? Quando a gente fala em natação, automaticamente, né, qualquer atividade é aquática, né? Mas, principalmente, a natação, porque, assim, a natação, ela vai trabalhar toda a musculatura. Então, é o único esporte na qual você trabalha o corpo por completo. Desde, né, cognição quanto o motor, né? Até o motor, que é a nossa motricidade, que é, enfim, todas essas outras capacidades que a gente tende a trabalhar, né? Trabalhar. E é muito bom, gente. Muito bom mesmo. A natação, assim, é perfeita. Eu imagino que você ama o que você faz. Sim, sim. Eu amo trabalhar com os bebês, crianças. É bom demais, né? Sim. A gente fica feliz de você ter vindo aqui no nosso programa. Eu sei que você tem sua agenda bem lotada. Obrigada pelo convite. Você tem muitos aluninhos, muitas aluninhas aí. Mas ela fez questão de vir aqui hoje, atendendo aí o nosso convite. E, claro, pedido também de telespectadores que pediram pra gente falar sobre natação para as crianças. Tá aí. Nada melhor do que trazer uma profissional que se garante no assunto e que gosta realmente do que faz. Fazer com amor faz toda a diferença. Sim. Eu queria só aproveitar pra falar também sobre um projeto que eu tenho, né? Com duas amigas. Que é esse aqui, ó. Que é o Diver Kids. Que é eu, mas duas professoras também de tias de natação. Que é um projeto de colônia de férias, recriação, né? E a gente tá com esse projeto. E agora tá chegando aí o período das férias. Período das férias, né? Essa é a dica pra você que tá assistindo o programa, tá bom? Como é que tá aí nossa cozinha, chefe? Já.